Olá gente, nossa aula de hoje a gente vai explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a ginástica de consciência corporal e a ginástica de condicionamento físico. Para a gente falar um pouquinho sobre as ginásticas, a gente precisa entender que existem tipos de ginástica, né? Nós temos a ginástica competitiva, o que é essa ginástica? A ginástica, por exemplo, acrobática, aeróbica, artística, rítmica, a de trampolim, todas essas modalidades de ginástica, elas são nível competitivo. Nós temos também as não competitivas, que são a ginástica do contorcionismo, ginástica cerebral, sim gente, existe a ginástica cerebral, a laboral, localizada, a hidroginástica, a de condicionamento físico e consciência corporal. E na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a ginástica de condicionamento físico e a ginástica de consciência corporal. Bom, com relação a ginástica de consciência corporal, a gente tem alguns detalhes importantes, né? O objetivo principal é de melhorar essa percepção do próprio corpo. Como assim? Ela é caracterizada por movimentos lentos e suaves, melhora da condição postural, ou seja, o indivíduo que procura tem essa finalidade, né? De ter essa melhora na condição postural, uma das características, ou a condição de exercícios respiratórios. Existe a consciência de si, o realinhamento e reeducação postural, integração da saúde física e mental, relaxamento e distensionamento. Então, nesse tipo de ginástica, onde a gente encontra aquele viés mais voltado para uma condição de melhora do indivíduo, como consciência de si, né? Do seu corpo, das suas limitações e com o propósito mais de relaxamento, né? De distensionamento, reeducação postural. Então, esse é o propósito. Outra coisa importante, não há padronização dos movimentos na ginástica de consciência corporal. Ela tem também a questão de visar mais o lazer e a saúde e como característica, o contato com a natureza. Como exemplos, né? De ginástica de consciência corporal, a gente tem o Pilates, a gente tem a yoga, a gente tem o Tai Chi Chuan, né? São também considerados ginásticas e práticas milenares, né? Como a yoga, o Tai Chi Chuan. E dentro dessa modalidade de ginástica de consciência corporal, a gente pode ter também as práticas de meditação, de automassagem, né? Que são considerados também com uma ginástica de consciência corporal. A ginástica de condicionamento físico, né? Já são modalidades de ginástica com exercícios voltados para a modificação da composição corporal, como o desempenho das funções orgânicas e a aquisição ou manutenção do condicionamento físico de indivíduos normais ou atletas. Então, o que o indivíduo está procurando, né? Como a ginástica de condicionamento físico? Ele quer ganhar uma condição de melhora nessa composição corporal? Quer ganhar massa magra? Quer ganhar uma condição de melhora cardiorrespiratória, no caso das atividades aeróbicas, né? Quer melhor melhorar a definição, né? Enfim, que também se aplica aos indivíduos normais ou atletas. São praticadas em academias, clubes, treinamentos desportivos ou na forma de atividade física livre. Tem como características as sessões de séries e repetições planejadas de exercícios com intensidade e frequência definidas. Vocês viram que na ginástica de condicionamento físico, existe essas sessões de séries e repetições que são planejadas, né? Dentro de uma condição de intensidade e frequência cardíaca. No caso da ginástica de consciência corporal, não existe essa padronização, né? Os objetivos são outros. E, como exemplos, né? Nós temos a ginástica funcional, né? Uma modalidade das ginásticas de condicionamento físico, crossfit, a musculação e a ginástica aeróbica. Bom, como característica dessas, né? Eu não vou me especificar muito, né? A gente vai falar só mais os conceitos e características. E a gente encerra por aqui o conteúdo, né? A segunda, a nossa terceira aula. Desejando a vocês muita luz, muita saúde. E que também possam estar bem com suas famílias, né? Tentando fazer alguma coisa em casa, né? Nesse momento. E que esses conteúdos sirvam não só como motivação pra vocês praticarem, né? Poderem praticar alguma atividade nesse período, mas que vocês estão mais em casa. Como também, melhor, instigarem vocês a pesquisarem mais, né? E trazerem pras nossas aulas de interação as suas dúvidas, os seus questionamentos, tá bom? Então, desejar a todos tudo de melhor. E a gente se encontra, se Deus quiser, na nossa aula de interação. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.